Olá, queridos professores e alunos, sejam bem-vindos a mais um programa da série Gabaritando o Enem. Hoje com a ilustre presença da nossa querida professora de Geografia, Simone Baroni. Tudo bom, professora? Tudo bem, Rodrigo, e você? Muito bem. Professora, antes da gente começar, gostaria de lembrar aos nossos queridos alunos que as questões que serão comentadas aqui hoje são questões das provas do Enem de anos anteriores e que estão presentes no nosso simulado do Gabaritando no Enem. Essas provas estão disponíveis no site Dia de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Professora, qual foi ou quais foram as principais dificuldades que os nossos alunos encontraram nesse simulado? Não são dificuldades, Rodrigo, mas são questões recorrentes, são conteúdos que todo ano são cobrados ou são pedidos no Enem. E conteúdos são esses, então, são a questão fundiária brasileira, a estrutura fundiária atual, o conflito pela posse da terra no Brasil, o modelo de agropecuária brasileiro, mudanças climáticas, os impactos ambientais, desmatamento, impermeabilização do solo, ilhas de calor, inversão térmica, todas essas questões referentes às questões ambientais. Também os domínios morfo-climáticos brasileiros, a dinâmica da natureza, a urbanização brasileira, a industrialização, a desconcentração industrial, a dinâmica populacional brasileira, os dados do Censo de 2010 vem sendo cobrado muito, os movimentos migratórios e também as questões referentes à globalização. Bastante coisa para esse pessoal ficar de olho, hein? É. Quem está estudando durante o ano todo, direitinho... Vai ter bastante trabalho. É. Tá certo, prof. A nossa primeira questão desse simulado começa falando do atraso na espera para atracar no Porto de Santos, São Paulo. E segundo esse enunciado, só no ano de 2011, no período entre janeiro e outubro, nós contabilizamos aí 11 anos de atraso. Essa informação foi retirada da Folha de São Paulo no dia 25 de dezembro deste mesmo ano. E a pergunta é a seguinte, que consequência esse atraso gera para a territorialização da produção no Brasil? É uma questão que aborda principalmente os aspectos econômicos, né? Do comércio internacional. Porque o Brasil é um grande exportador de produtos primários, né? De produtos agrícolas. Então, quanto mais tempo o produto parado no Porto, mais tempo gasto, menos lucro. Então, o raciocínio aí da questão é o seguinte, se o Porto fosse mais eficiente, o Brasil exportaria mais. Assim, o Brasil deixa de exportar devido à ineficiência do Porto de Santos. Então, a resposta correta aí seria a letra C, né? A redução de exportações de gêneros agrícolas em função da dificuldade de escoamento dessa produção nossa, da produção brasileira. Não porque não há produção agrícola no Brasil, há muita produção. O principal problema aí é os meios de transportes utilizados para exportar, e principalmente o transporte marítimo. Então, o Porto Gargalo ali no Porto de Santos dificulta essa exportação. 11 anos em 10 meses, é muita coisa. Perda de dinheiro, né? Perda de gastos, né? De tempo, né? É. Muito bem. Vamos para a nossa segunda questão. Começa com um pequeno trecho da introdução à climatologia para os trópicos, de Ayoade. E é um texto, perdão, e o texto é dado como referência para essa segunda questão, né? A pergunta é tremendamente direta, interpretativa, eu acredito, é considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? E aí, professora? Então, essa questão é bem interessante. Ela aborda os conteúdos aí, os conceitos de natureza e de sociedade, e os conteúdos de clima, questão ambiental e economia, né? Produção, os modos de produção derivados do clima. E essa questão, então, ela dá ênfase dessa relação harmônica entre homem e clima, mas que a sociedade ou que os seres humanos sofrem bastante transformação, quando o clima sofre transformações ou vulnerabilidade climática, a sociedade sofre com essas transformações se ela não estiver bem, tiver um modo de produção variado. Se uma sociedade depende basicamente ou concentra suas atividades basicamente no setor primário ou basicamente na agricultura, com a variação climática, muita chuva ou pouca chuva, uma amplitude térmica maior, aumento da temperatura ou muita geada, ou diminuição dessa temperatura, o ciclo vegetal, o ciclo das plantas vai sofrer alteração. Então, consequência, a maturação dessa planta, o tempo para a produção dessa planta, a colheita, também vai sofrer alterações. Então, com isso, vai ter uma queda na produção. Então, se uma sociedade basear-se principalmente na economia, no setor primário, ela vai ficar muito vulnerável nas questões climáticas, nas alterações climáticas. Então, quanto maior for a variação de produção da sociedade, menos interferência do clima ela vai sofrer. Então, a resposta correta seria a letra A, né? Uma sociedade, ela sofre mais quando ela concentra suas atividades no setor primário. Muito bem, professora. Então, vamos para a nossa terceira questão. Confesso, professora, que quando eu li esse trecho, tive a impressão de que a gente estava falando de algum país muito parecido com o nosso, né? Com todos, né? É, professora. Economia globalizada, isso é comum acontecer. Muito comum. E aí, a questão nos traz a seguinte pergunta. Qual das alternativas representa a consequência social derivada das estratégias empresariais no contexto da globalização? Então, vamos discutir um pouquinho essa questão. O conceito principal que ela está tratando aqui é o conceito de rede, né? Discutindo, então, economia e globalização, a relação, economia sempre na globalização. Então, uma empresa, hoje, ela não está centrada em um único país. A empresa, ela está, a sede num país, os autos executivos num país que tem uma melhor qualidade de vida, a mão de obra num país que o salário é mais barato. Os recursos minerais, os recursos naturais ou minerais dessa empresa vêm de um outro país, onde esses recursos são mais baratos. Tudo visando a redução de custos e aumento do lucro. Então, a gente está falando aqui da lógica corporativa que faz com que os custos operacionais, hoje, eles sejam diminuídos. Então, um produto final, uma televisão, ela tem os seus auto-executivos da marca num país, o marketing todo é feito em outro país, a mão de obra é na China, que é mais barata, os recursos minerais são do Brasil ou da África. E, no final, a gente tem um produto final, que é mais barato, mas não deixou de ter os lucros. A empresa, a dona dessa marca, não está perdendo. Pelo contrário, ela dividiu a empresa pelo mundo para ganhar. Então, o que a gente percebe aí é que há uma desconcentração espacial da empresa. Ela está espalhada por vários países. Então, a gente vê uma maior mobilidade ocupacional. Tudo isso só é possível, ou essa espacialização dessa mesma indústria, ela é pautada no lucro, né? Ela visa a competitividade com as outras marcas, mas, principalmente, gerando mais lucros para a sua marca. E qual das alternativas, professora, nós vamos considerar correta? A alternativa B, o aumento da mobilidade ocupacional. Muito bem. Vamos para a nossa quarta questão, então. E, nesta quarta questão, temos aí uma charge com uma pitadinha de ironia, né, professora? Muita ironia, né? Essa charge, professora, como o enunciado mesmo diz, faz uma referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada da modificação produtiva, está presente em... Então, essa charge, ela traz os conceitos também de sociedade e natureza. E os conteúdos aí abordados são as questões ambientais ligadas à modernização da agricultura e também à má distribuição de renda no Brasil. A gente vê aí na charge, as duas plantinhas, né, as plantinhas transgênicas e uma plantinha convencional, parece soja, né? Duas plantinhas de soja conversando. A primeira pergunta, a outra angiênica. Você não sabe? Não ia surgir uma plantinha aí que ia acabar com a fome no mundo? E a segunda plantinha se faz de desentendida. Ah, é? Não sei. É? Quem? Onde? Então, essa charge está dizendo, está mostrando o seguinte, né, que lá nos anos 70, quando houve o processo de revolução verde no Brasil, a mecanização da agricultura, o uso de maquinários e de insumos agrícolas e plantas, sementes compradas, né? Não mais aquela semente crioula guardada pelos produtores, a agricultura vai acabar com a fome. Então, houve um investimento enorme na produção de alimentos para acabar com o mote, né, da campanha da mecanização da revolução verde era acabar com a fome. A gente viu que não acabou com a fome. E agora, novamente, com a vinda dos produtos transgênicos, os produtos transgênicos vão salvar o mundo. Vai se produzir muito mais na mesma quantidade de terras, né? Então, já houve a expansão de terras, existem poucas terras novas para a agricultura, então tem que se produzir cada vez mais. Então, novamente, a promessa de acabar com a fome, com a produção em maior quantidade. Só que, pelo contrário, né, Rodrigo? A gente está vendo que os transgênicos estão aí, estão produzindo cada vez mais, mas a fome não continua. O pequeno agricultor continua produzindo da mesma forma. O que a gente percebe, então, agora é uma modernização contraditória. Aquela modernização que faz com que houve uma modernização apenas para alguns ou para os grandes produtores, né? E esses estão concentrando terras, né? Estão comprando cada vez mais terras, fazendas cada vez maiores. E os pequenos agricultores não estão resistindo a essa forma de produção. Ela permite com que haja concentração de terras, ou que a concentração de terras continue a existir no Brasil. Então, os produtores produzem em grande quantidade, mas só os grandes produtores que utilizam essa tecnologia por causa do custo das sementes, do custo do maquinário, do custo dos defensivos agrícolas utilizados nessa produção. Então, é uma modernização contraditória, porque ela trouxe modernização para o campo, mas não distribuiu a renda, ou não distribuiu a produção de forma igualitária ou de forma justa. E qual seria a resposta correta nesse caso, professora? Essa resposta seria a alternativa A, né? Que é a expansão de terras agricultáveis com manutenção das desigualdades sociais. Muito bem, professora. E partimos, então, para a nossa última questão. E uma questão que vem aí, professora, com dois gráficos, que eu arrisco dizer assim, não são lá muito fáceis de interpretar. Ou eu estou redondamente enganado? É isso que causa essa sensação que o estudante tem na hora de responder à prova. Quando ele vê dois gráficos assim, ele se assusta. Mas, na verdade, são dois gráficos simples, com conteúdo simples, mostrando aí a composição da população brasileira. E eu arrisco dizer, seria uma composição por sexo e idade de grupos, perdão, uma composição por sexo e segundo grupos de idade no Brasil entre 1991 e 2010, certo? Em dois espaços diferentes, na área urbana e na área rural. Muito bem. E qual seria a interpretação correta dessas figuras, então? Então, vamos observar as figuras, né? Elas trazem lá a população. A gente percebe que nos últimos anos a população, ela vem diminuindo o número de crianças, né? Nós temos lá a população urbana de 91 era aproximadamente 5% de 0 a 5 anos e atualmente ela é menos de 4% feminina, né? A população masculina é mais ou menos a mesma coisa. Então, de 91 para 2010, houve uma redução significativa, né? Quase dois pontos na população de nascidos. 2% na população de nascidos nessa época. Então, o que causa uma redução na população. E a gente observa também que no segundo gráfico há uma redução também no nascimento, né? Mas, na área urbana, essa redução é maior. E para responder essa questão, o aluno teria que recorrer ao gráfico a cada alternativa? Não. Ele só observar, fazer uma leitura geral do gráfico. E aí que tem uma outra coisa, né, Rodrigo? Ele tem que estar acompanhando as notícias, ele tem que estar estudando durante o ano, se preparando durante o ano. Lendo bastante. Lendo bastante, né? Porque é uma questão que traz, que faz referência ao censo de 2010, né? Qual seria a alternativa correta nesse caso, professora? Então, a alternativa correta que é a letra A. Menor produção de fecundidade na área urbana. Ou seja, se está nascendo menos crianças na área urbana, tem menos fecundidade na área urbana. E por que tem menos fecundidade? Porque as mulheres estão mais no mercado de trabalho. Hoje as mulheres estão estudando mais. As mulheres estão priorizando a sua carreira, né? Antes da formação de uma família. E também a independência feminina, né? Independência financeira feminina. Então, esses fatores contribuem para uma redução na fecundidade ou uma redução no número de filhos, né? Nas famílias ou individual, né? Então, redução na fecundidade feminina. Tá certo, professora. E pra gente encerrar a nossa conversa, então, gostaria de pedir a você que desse algumas dicas para os nossos alunos para esse Enem, para o Enem deste ano. Então, a dica é ler, atualidades, né? Prestar atenção nos telejornais, revistas de circulação nacional, jornais, telejornais ou jornais na internet. Prestar atenção bastante nas imagens, nos mapas, nos gráficos, nas tabelas. Porque isso traz bastante informações e como a gente viu, duas questões ali. Uma de gráficos e outra de charges, né? Então, observar, ler nas entrelinhas ajuda bastante. Muito bem, professora. Agradeço desde já a sua presença e as dicas aos nossos alunos. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas da nossa querida professora Simone e o nosso desejo de boa sorte e boa prova. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas da nossa querida professora Simone